Oi gente, tudo bom? Primeiro vídeo do ano de 2018 Quase dois meses que fez 2018 E é o primeiro vídeo do canal, mas enfim Hoje eu tô aqui com um vídeo super legal pra vocês Pra quem não sabe, mês passado, na época do ano novo Eu fui pros Estados Unidos, eu fui pra Nova York Frio, mas enfim Vou explicar tudo pra vocês Antes de eu ir viajar, eu assisti esse tipo de vídeo Por isso que eu decidi fazer Porque pra quem vai pra lá algum dia e fica muito ansiosa Igual eu fiquei, quer assistir esse tipo de vídeo Então eu decidi fazer também, entendeu galerinha? Agora eu vou explicar tudo pra vocês E antes que perguntem, eu não gravei vlog Eu gravei algumas partes da viagem Porque eu vou explicar pra vocês que eu fiquei doente E aí o vlog ficou uma bosta, entendeu? Porque eu não gravei quase nada Porque era muito frio, eu não queria tirar a mão do bolso pra gravar E eu vou explicar tudo pra vocês, vem comigo Bom, eu vou começar explicando na hora que eu cheguei lá no Estados Unidos já Porque aqui no Brasil não tem nada pra explicar Cheguei no aeroporto, aí entrei no avião E é isso Cheguei lá em Nova York e tava muito frio Menos 10 graus Até aí tava de boa, né? Menos 10, assim, de boinhas e tal Menos 10 ou menos 8 Por aí Cheguei lá, aí já é aquele sonho Aquela, tipo, era um sol com frio Aí tinha aquelas árvores, tipo, sem folha, assim, sabe? Cheguei lá, comecei a tentar pegar a internet Porque, assim, no aeroporto de lá É 30 minutos de internet grátis Aí você pode ficar 30 minutos E se passar disso, você começa a pagar, entendeu? Só que aí eu não paguei, né? Porque eu fiquei 30 minutos Acabei a minha bateria Não conversei com ninguém na hora que eu cheguei lá Aí, até chegar, tipo, no hotel E a gente, tipo, entrar no quarto mesmo Foi umas 2 horas e meia, tipo, pra gente se ajeitar A gente decidiu ir num ônibus lá Que ia todo mundo O nosso hotel era em Manhattan Ele era muito perto da Times Square E aí esse ônibus, ele parou, tipo Umas... Umas 10 quadras antes do hotel Então a gente teve que andar muito A gente falou assim, ah, vamos pegar um táxi até lá, né? Aí o meu pai falou, ah, não precisa Vamos andando Só que ele pensou que era, tipo, meio que perto Só que não era Muito frio mesmo Tipo, a gente chegou lá Eu pensei que não era um frio muito, assim Tipo, dava pra superar, assim, né? Andar com uma moletom Uma blusa Não Não é assim, gente Se vocês forem pra Nova York Na época de frio, tipo, novembro, dezembro Leva blusa Tipo, muito Porque a gente chegou lá de moletom e uma blusa Aí a gente foi até o hotel andando Então a gente passou muito frio na hora que a gente chegou Aí, beleza, né? A gente foi até o hotel andando Aí o meu pai falou assim Tipo, tava no meio do caminho E o meu pai falou Ah, vamos pegar um táxi? Ah, não, vamos andando Aí a gente foi Ah, vamos pegar um táxi? Ah, não, vamos andando que já tá chegando E até isso, tipo, a gente tava indo A gente nem percebeu E chegou no hotel Aí chegando no hotel A gente fez o check-in lá e tal Demorou um pouquinho Porque na hora que a gente chegou O cara tava fazendo check-out Que é a hora que as pessoas saem, entendeu? Aí a gente teve que chegar lá E demorou uns Umas meia hora Pra gente conseguir fazer o check-in Aí a gente fez o check-in Aí eu não tava com bateria A gente pegou um carregador do meu irmão E colocou num carregador portátil Consegui carregar meu celular E aí a gente conseguiu subir pro quarto Até aí ficou normal A gente tentou descansar um pouquinho E pra de noite a gente sair Porque é bem mais fácil fazer isso Quando você chega numa viagem Descansa e de noite você sai Porque é bem mais fácil Você não fica cansado E eu achei bem mais fácil Todo mundo pergunta Essas coisas de horário Se é muito difícil pra dormir Eu não achei difícil Eu achei super fácil Entendeu? Porque eu amo dormir Então eu achei super facinho Assim porque Pra ir conversar com os meus amigos Era meio difícil Porque assim É três horas de diferença Lá Se é sete horas lá Aqui é nove Entendeu? É super tipo E aí tipo Eu ia conversar Eu ia dormir nove horas Lá no Brasil Já era quase uma hora da manhã E as pessoas Algumas já não estavam mais acordadas Entendeu? Aí eu conversava mais Com elas de manhã E aí teve o dia que nevou O dia que nevou O meu pai ligou lá no quarto Porque assim E meu irmão A gente é só no de pé A gente não acorda Meu pai ligou no quarto E falou assim Olha pra fora Aí eu olhei Pensei que sei lá Ele ia estar na janela pendurada Sei lá Aí ele falou Olha pra fora Aí eu vi E tava nevando Aí eu fiquei tipo Nossa Vamos nevar Gente Uma dica pra vocês Se tiver no hotel de vocês Café da manhã Essas coisas Beleza Mas se não tiver Vai no mercadinho Que tem Meu pai comprou manteiga Pão Presunto Queijo Essas coisas Pra gente tomar café da manhã Lá no hotel Porque não tinha nada incluso Aí ficou bem mais fácil Pra gente A hora da virada A gente tava indo Pra Times Square Pra gente ver aquela bola Descendo e tal A gente tava numa fila lá Que tinha um monte de gente Pra gente conseguir entrar Na Times Square Bom Foi um fuzuê Porque tinha muita gente E aí teve uma hora Que fechou um portão A gente ficou esperando Uns 10, 20 minutos Aí meu pai perguntou Pro polícia Não vai mais entrar Aí ele Não Tipo A gente ia ficar lá fora Ia passar o ano novo lá fora Aí tipo Isso era 11h50 A gente pegou O meu pai falou assim Não vai ter mais A gente não vai conseguir entrar Aí a gente teve que sair Por fora E A gente foi pra uma cafeteria O polícia Não ia avisar a gente Se a gente Tipo Se meu pai não perguntasse A gente ia ficar lá Entendeu Aí isso eu achei um pouco errado Porque se a gente não pergunta Eu na hora da Times Square Que a gente tava lá Com a polícia Eu já estava passando mal De frio Eu tava tremendo Tipo Muito mesmo Eu tava passando mal E no dia 1 Eu acordei Muito ruim Tipo Muito mesmo Eu acordei Com a minha garganta fechada Parecia que tinha uma lixa Que eu não conseguia falar Juro Tava muito mal Por causa do frio Que tipo Eu tava com bastante blusa Eu tava com 4 blusas Eu acho E um cachecol Toca Luva 4 meias 5 alcinhas Muita coisa Só que Não deu pra aguentar o frio Porque o frio de lá Tipo Gente Não é pra ser humano O ser humano não aguenta Eu não aguentei Meu pai aguentou Meu irmão aguentou Minha mãe passou um pouquinho de frio Mas Nada demais Porque elas já são adultos Mas Eu fiquei com muito frio Juro Foi no dia 29 Que eu cheguei lá Então eu fiquei Dia 29 Dia 30 Dia 31 De boa No dia 1 Eu fui embora no dia 3 Cheguei em São Paulo No dia 3 Eu acho Se eu não me engano É isso E Dia 1 Dia 2 Dia 3 Eu fiquei mal Só que tipo assim Pra eu chegar No Brasil Foi muito fuzuê No dia 1 Eu fiquei o dia inteiro Na cama Deitada Eu tava tomando remédio Que minha mãe tinha levado Uma dica pra vocês Que tem que levar remédio Porque se você não levar Você se ferra E no dia 2 Foi o dia que eu fui embora Mas eu tava passando muito mal Vomitei no avião Uma coisa horrível Vomitar no avião Mas eu nem vi né Porque eu tava dormindo Tipo eu acordei Vomitei Dormi de novo Mas é horrível Ficar doente no avião E eles não podem saber Que você tá doente né Porque assim Meu pai tava vendo lá Tava sentado comigo Minha mãe começou a fazer assim Pra ver se tava com febre Meu pai falou Não, não faz isso Senão eles vão perceber E não vão deixar entrar no avião Se vocês não sabem Dois dias depois Que eu saí de Nova York O aeroporto de lá Fechou Por causa de muita neve Muito frio Muita chuva Pra eu chegar Tipo no Brasil Foi muito difícil Porque eu não queria andar Eu tava Imagina você doente Tipo sem querer sair da cama No aeroporto Andando Frio Chuva É muito horrível Gente Juro Mas de resto Foi tudo super legal Eu gostei muito da viagem Depois que eu cheguei no Brasil Eu fui pro Eu cheguei aqui no Brasil Eu comi aqui em casa E depois fui direto Pro hospital com meu pai Aí uma moça Deu um remédio lá Eu melhorei minha garganta E eu já fiquei bem Espero muito Que vocês tenham gostado Da minha viagem Pros Estados Unidos Não fiz logo Mas expliquei um pouquinho Pra vocês, né Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Divulga o meu canal Aí pros seus amigos Pra gente conseguir 500 inscritos Pra gente chegar no mil É isso, galera